Música Além de ser a casa do profissional da administração, C.R.A. São Paulo também é a casa do conhecimento em administração, trabalho e negócios, através das ações e estudos de dezenas de grupos de excelência formados por profissionais especialistas e voluntários. Os grupos de excelência fazem parte do Centro do Conhecimento do C.R.A. São Paulo, uma iniciativa desenvolvida pelo Conselho em 1997, e que ao longo de todos esses anos se destacou pela realização de diversas palestras, seminários, pesquisas, publicações de livros e artigos. Com a pandemia provocada pelo novo coronavírus, os eventos realizados no Espaço Manacá se transferiram para o ambiente digital, com o projeto Webinars do C.R.A. São Paulo. Os grupos de excelência também são parceiros do C.R.A. São Paulo no Encoad, Encontro do Conhecimento em Administração, o principal evento produzido pelo Conselho. Esse encontro multidisciplinar, que já contou com a participação de grandes nomes da gestão brasileira, é gratuito e aberto para toda a sociedade. Uma tradição do evento anual, que esse ano também sai do espaço físico e vai para o online, é a entrega do Prêmio Administrador Emérito, a maior honraria do C.R.A. São Paulo. Conheça melhor as atividades do Centro do Conhecimento do C.R.A. São Paulo, acessando o portal www.crasp.gov.br. Lá você encontra tudo o que os grupos de excelência estão produzindo e abre um novo caminho para investir em seu desenvolvimento profissional e network. C.R.A. São Paulo, a serviço da administração. T.R.A. São Paulo. E aí